Nós estamos aqui exatamente na curva que fica em frente à entrada do Santo Antônio de Sardinhas. Segundo informações, o morador do Vale Paraíso, um povoado que fica aqui próximo, ele foi atropelado. Há também, segundo informações preliminares, a desconfiança da família de que possa não ter sido um atropelamento. Possa ter sido, portanto, pessoas que viram ter tirado a vida dele. Há muito sangue na pista e muitos curiosos aqui no local. A gente vai procurar conversar com um parente, tendo em vista que um tio da vítima está aqui no local, ver se ele nos concede uma entrevista para nos relatar alguma coisa, alguma suspeita, alguma outra informação que possa ajudar, inclusive a investigação da Polícia Civil em prol de desvendar todo esse mistério. Não se sabe, disse que ele estava numa festa aqui em Lima Campos, numa brincadeira, estava vindo sozinho e aí aconteceu essa fatalidade aqui. E ainda não se sabe bem, na verdade, o que aconteceu. E isso precisa ser investigado. Bom, o Luiz Carlos, ele é tio da vítima, o Rogério. Bom, não se sabe muito bem o que aconteceu, né, Luiz? Não, a gente não sabe como foi que aconteceu isso, não. Você está vindo lá do povoado? Estou vindo do povoado. Como é o nome lá do local? Vale Paraíso. Você está vindo do Vale Paraíso aqui, tem alguns amigos também, curiosos encostando, muita marca de sangue na pista? Isso, muita marca de sangue. A idade do Rogério? 23 anos. Um garoto de 23 anos. O que ele estava fazendo para cá? Está havendo alguma festa em Lima Campos? Tinha uma brincadeira lá no povo, ali na Toca da Raposa, e ele foi para lá e vinha às outras horas da noite. Quem sabe dizer como, né? Pelas informações, parece que há algo em torno de meia-noite e meia que aconteceu isso aí, né? Isso, nesse horário mesmo. Como é que vocês ficaram sabendo dessa notícia lá no interior? Eu soube aqui mesmo, eu estava em Pedreiras, aí eu vim para casa. Quando eu soube que tinha acontecido essa fatalidade com ele, fui no hospital, onde ele, eu acho que faleceu no local. Alguém passou por aqui, viu o corpo estendido na pista aí e foi informado? Isso, alguém passou, disse que um caminhoneiro, aí disse que o corpo estava aqui, aí falou para a polícia, acabou o Henrique, aí eles vieram e constataram que o corpo estava aqui mesmo, mas a notícia que a gente citei é essa, ela estava sem vida. Como é que está a situação lá da mãe dele? A mãe dele está naquela situação. O senhor é irmão da mãe dele, né? Sou irmão da mãe dele. O senhor já foi lá no velório? Já, já. Desde ontem, desde ontem que a gente está trabalhando, correndo atrás, ajeitando, deixando... Sem dormir da madrugada para cá, né? Sem dormir, sem dormir. Nunca dormi ainda não. E o Rogério, ele era solteiro? Solteiro, solteiro. Aqui nessa brincadeira que na toca da raposa ele estava no meio de parentes, tinha alguns parentes também? Tinha, tinha, tinha muitos parentes. E ninguém estava com ele aqui, ninguém sabe de nada? Ninguém sabe de nada, porque a irmã dele chamou ele, chamou, pediu para ele dormir lá, ele disse não, que ele ia para casa. Aí, 11 horas da noite, meia-noite, ninguém... Agora ele andava a pés, de bicicleta, de moto? Andava a pés, a pés. Rapaz encontrado aqui na situação dele sozinho? Sozinho, sozinho. Será que ele estava indo a pés para o interior? Porque é longe. Estava, estava, estava indo a pés. Aí na pés, agora eu estou indo falar com o Cabo Henrique, pegar o óbito, para me ver que foi mesmo, que a família fica sendo a suspeita também, sabe? Se foi mesmo um carro, se foi alguém... Como é que está o corpo dele? Tem algum machucado, tem algum ferimento de faca ou de bala? É só machucado mesmo de alguma pancada? Não, o braço direito dele está quebrado em dois lugares, o fêmur e a parte de cima do braço, e do lado esquerdo ele está com o braço direito quebrado, e do lado esquerdo, atrás da orelha, está um machucado que afundou, afundou o crânio dele. Vocês podem estar suspeitando de alguma pancada? De alguma pancada, com certeza. Pode ter sido de carro ou de alguma pessoa? De alguma pessoa, também é a dúvida que está com a família. Se imagina tudo na hora dessa? Tudo, tudo. A gente está imaginando tudo. E pode descartar nada? Não pode ser descartado, não. Meu amigo, muito obrigado pela entrevista, sei que é um momento de dor para vocês, uma perda do sobrinho, a gente agradece, viu? Obrigado também, estamos agradecendo e pedimos que vocês possam ajudar a gente também, né? Para saber, com alguém, se foi carro, se está divulgando na imprensa, para a gente saber também se... Para não cair no esquecimento? Não cair no esquecimento.